E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Hoje, nós vamos começar uma série de quatro vídeos sobre introdução ao programa de edição profissional Vegas Pro. Para você que chegou agora aqui no canal, nós produzimos conteúdo sobre audiovisual, cultura e educação. Então, fique à vontade aí para navegar pelos vídeos e, se gostar, nos dê uma força curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo no canal, beleza? Antes de começarmos esse vídeo, eu preciso te indicar o livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Nele, você vai encontrar os principais passos para a criação de um curta-metragem em vídeo, da ideia até a finalização, passando por todas as áreas de criação, numa produção de baixo custo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Muitas pessoas me perguntam qual programa eu edito os nossos vídeos aqui do canal. Bom, eu comecei editando em 2003 e eu editava na primeira versão do Adobe Premiere. Em 2006, por indicação de um amigo, o Zé Melati, eu experimentei e gostei do Sony Vegas e passei a editar nesse programa. Agora, esse programa não pertence mais à Sony Creative. Ele pertence à Magix e se chama somente Vegas Pro. A versão que vamos apresentar aqui é o Vegas Pro 16. Já existe a versão 17 e 18 no site oficial. Como ele é um programa profissional de edição, vocês já sabem que ele também é um programa pago. Geralmente, esses programas de edição não são baratos, mas se você se cadastrar no site, você vai poder baixar e experimentar por 30 dias uma versão gratuita. Existem também uma versão mais barata para quem não deseja ser um profissional de edição, que é o Vegas Movie Studio. Nós vamos deixar o link das duas versões aqui embaixo na descrição do vídeo também. Esse é um vídeo de introdução do Vegas Pro, tá pessoal? Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós decidimos dividi-lo em quatro partes. Assistindo esses quatro vídeos, eu tenho certeza que você vai conseguir editar seus vídeos com muito mais qualidade. Vamos nessa? Roda a vinheta! Bom pessoal, estamos aqui com o Vegas 16 aberto, tá? Antes da gente começar aqui essa videoaula sobre as principais ferramentas do Sony Vegas, o importante, para quem já assistiu a aula de edição no Shotcut, você vai perceber que não vai mudar, a dinâmica de edição não vai mudar. Na verdade, o que muda são as ferramentas e a gente chama de workflow, né? A fluidez de trabalho dentro do programa de edição, tá? Para qualquer programa de edição, o ideal, antes de começar, antes de abrir o programa de edição, é aquilo que eu já falei no vídeo de edição com o Shotcut. É você organizar o seu projeto de edição. E como é que você faz essa organização? Você separa todos os arquivos em pastas, ó. Eu abriu aqui uma pasta de edição para a gente trabalhar no programa hoje, tá? E eu separei aqui, ó, eu tenho uma pasta de áudios, tá? Eu tenho os áudios separados aqui, as imagens estáticas, tá? E imagens de transparências numa outra pasta. Eu tenho uma pasta só para o arquivo de locução. Eu tenho também uma pasta só para as trilhas sonoras. E uma outra pasta só para as imagens de vídeo, tá? Então, eu organizei aqui todo o meu projeto de edição. Primeiro, eu assisto todo o material, faço a catalogação desse material, nomeio todos os arquivos. Depois, eu vou em busca das trilhas sonoras mais parecidas com o que eu quero fazer no meu projeto de edição. Vou atrás das imagens, dos créditos, as legendas, como é que se escreve o nome das pessoas, como é que você faz todo esse processo de informação gráfica na tela. Depois que eu organizei tudo isso, montei as minhas pastas, o meu projeto de conteúdo já está organizado. Agora, a gente pode começar a importar todo esse conteúdo para dentro da área de trabalho do Vegas e a gente vai começar a trabalhar esse projeto de edição. A princípio, esse programa de edição, como é um programa profissional, os recursos de ferramentas que esse programa oferece são ilimitados, tá? Então, são muitas ferramentas, muitos parâmetros a serem configurados. Para aprender tudo isso, precisaria ter um curso completo com uma curva de aprendizado mais longa, tá? E hoje aqui, a nossa intenção é fazer um vídeo de introdução para quem quer começar a aprender a editar no Sony Vegas, beleza? Então, como esse é um vídeo de introdução, eu gostaria talvez que vocês, se vocês quiserem vídeos mais aprofundados, ferramentas mais específicas dentro do Vegas, marque aí nos comentários, coloque as dúvidas de vocês e nos digam se vocês se interessariam por um curso completo de edição no Sony Vegas. Voltando a marcar, hoje aqui nós vamos fazer um vídeo de introdução, tá? Vão ser só as ferramentas básicas para você que instalou esse programa ou para você que quer começar a editar nesse programa, já aprender a sua edição e já começar a partir de agora. Se você que está assistindo já é um usuário mais avançado do Sony Vegas, que você marque aí que você deseja um curso completo e a gente vai providenciar isso futuramente. Bom, vamos lá. Começando aqui, as ferramentas básicas que todo programa tem, né? A gente tem aqui a parte de abrir um novo projeto, tá? Vai abrir essa área de trabalho do Vegas aqui. Essa segunda abinha é para você abrir projetos de edição e aqui para você salvar os projetos. Bom, essa primeira janela aqui, pessoal, é a janela de mídia dentro da área de trabalho do Sony Vegas, tá? É a área de projeto de cada projeto que você vai criar dentro do Sony Vegas. Essa segunda aba aqui já é o Explorer, que aqui já são as pastas e arquivos de dentro do seu computador. Então, por aqui, você tem acesso às suas pastas diretas na sua HD, no seu HD externo, onde estiver aí conectado um pendrive, num cartão de memória, você já tem acesso por aqui direto, tá? O que eu aconselho é sempre que você for fazer um projeto de edição, não editar o projeto direto do cartão de memória ou do pendrive. Salva ele numa HD dentro do seu computador e aí sim você começa o seu projeto de edição dentro do Sony Vegas, beleza? A terceira aba que a gente tem aqui, ó, são das transições, tá? Então, você clicando aqui, ó, você tem um preview, tá? Das suas transições, né? A gente já vai ver isso mais pra frente. Acabamos de ver aqui a aba de Transition. O vídeo FX já são os efeitos especiais, os efeitos que você pode aplicar nos seus vídeos, tá? Aqui você tem efeitos de tratamento de cor, efeitos de chroma key, correção de cor, brilho e contraste, tem vários efeitos aqui. E a última aba aqui já é a parte de geração de mídia. O que seria geração de mídia? Aqui você pode inserir os seus textos e legendas, já tem vários previews aqui e presets de textos já animados, tá? A gente tem também outras formas de animação de texto, ó. Tem vários templates aqui que você pode só importar pro seu projeto, modificar o texto e já utilizar. Aqui tem padrões, né? Se você quiser fazer ajustes de projeção de imagem. Aqui tem as telas de cor sólida, tá? Que você pode utilizar pra fazer camadas dentro do seu vídeo. Aqui nós temos também outra forma de geração de caracteres mais elaborados, com mais ferramentas. Aqui a gente tem o formato de créditos, né? Pra você ter o crédito de abertura e o crédito de finalização do seu vídeo. Os créditos podem rolar na tela e tudo mais. Então aqui é a parte de geração de mídia. Beleza! Seguindo aqui pro nosso lado direito da parte de cima, aqui a gente tem a parte de preview. O que nós temos aqui nessa parte de preview? Se você estiver trabalhando com dois monitores, aqui você pode jogar o seu preview pra segunda tela, tá? Então você trabalha a sua timeline de edição no monitor 1 e aí você assiste o resultado no monitor 2, tá? Aqui é a parte de efeitos, né? De vídeo e efeitos da tela. Esse botão aqui a gente vai ver que assim, você aplica o efeito e aqui você vê a diferença do vídeo com e sem o efeito. Aqui é a parte de resolução do preview, que você pode escolher a resolução quando a gente tiver uma imagem aqui a gente pode colocar. Você pode escolher um grid pra sua tela. Ele não vai aparecer aqui também porque a gente tá sem imagem. E aqui a gente pode salvar um print na tela, tá? A gente pode printar, fazer uma captura de uma foto da edição. Beleza? Aqui embaixo são as teclas normais de play, pause e stop. Aqui é o menu de atalho das teclas do teclado pra você avançar, retroceder, pular, faixa e tudo mais. Aqui na parte de baixo, pessoal, é a parte que realmente nós vamos trabalhar dentro do Vegas. Aqui no lado direito a gente tem os controles de cada trilha de áudio e vídeo, tá? Como é que a gente insere uma trilha de áudio e de vídeo aqui? Vamos começar com uma trilha de vídeo. A gente clica com o botão direito e tá aqui, ó, inserir vídeo track. Criei uma primeira trilha de vídeo aqui. E aqui do lado esquerdo a gente tem os controles, né, de volume. Aqui tem o multi, tá? Aqui são os controles de cada trilha. Bom, criamos uma trilha de vídeo aqui e agora nós vamos criar uma trilha de áudio. Ó, prontinho. A gente tem agora aqui uma trilha de vídeo e uma trilha de áudio, tá? Esse lado esquerdo aqui, ó, a gente pode rearranjar a área de trabalho também. Conforme o espaço da sua tela aí, você pode sempre rearranjar a área de trabalho aqui do Sony Vegas. Eu esqueci de falar pra vocês aqui, ó, nesse canto aqui a gente tem a saída master. Então, aqui é pra você verificar o volume de áudio da sua edição. Bom, a gente tem aqui, ó, duas trilhas. Uma de áudio e uma de vídeo, tá? Nessa parte esquerda aqui são os controles da trilha. Então, toda vez que você mexer no controle aqui, você vai alterar os valores pra trilha toda, pra todos os clipes de vídeo ou de áudio que estão nessa trilha. Tanto aqui na trilha de vídeo como na trilha de áudio. E aqui já é a timeline mesmo, onde a gente vai começar o nosso projeto de edição. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem várias ferramentas aqui de atalho pra edição dentro do Sony Vegas. As teclas de play, pause, né? A gente tem aqui avançar, retroceder, unir vários clipes, né? E depois a gente vai ver cada um deles aqui, beleza? Essas são as ferramentas básicas. Você não precisa ver todas elas agora. A gente vai só trabalhar com as ferramentas principais aqui, beleza? Bom, pessoal, já terminamos aqui de explicar todas as ferramentas aqui da área de trabalho do Sony Vegas. E agora, num próximo vídeo, nós vamos mostrar como é que a gente importa os arquivos pra dentro do Sony Vegas e como é que a gente faz uma edição, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como importar os seus vídeos pra timeline e também o passo a passo de como cortar esses vídeos e fazer transições entre eles. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber novas publicações. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!